Se derrubou! Você também! Ah, entendi! Tá achando que ia pegar a ratuz. Já que você quer uma, você quis a outra e agora você vai ter a sua, isso aí é uma confusão. Vamos fora e vamos cortar ainda agora. Vai, gente. Vai, o cabelo, por favor. Ele merece. É com vocês. Mulher é muito negativa, né? Por que mulher é tão negativa? Ah, não sei, será? Mulher é negativa, isso que... Não, é questão de hormônios. Eu sou dos homens. Duas ainda? Duas! Oi! Eu sou de novo, paixão. Eu sou de novo, paixão. Por quem? Por causa das duas. Por causa das duas. Adverme. Adverme. Adverme.